Salve, salve galera! Bônus na área aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da série Psytrane Sound Design E pro vídeo de hoje, eu preparei esse tutorial ensinando vocês a fazer no Silent esse timbre melódico aí Que lembra um pouco de Fakes e Mortengranal, entre outros artistas que produzem esse som um pouco mais melódico Eu ensinei vocês a fazer ele no Silent, então fica comigo que o vídeo tá bem interessante aí, espero que vocês gostem Depois deixa um comentário, fala o que vocês acharam e não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal, valeu! Primeira coisa, eu vou mostrar o MIDI aqui das melodias, eu vou dar um fault pra ficar só as notas aqui Eu fiz essa melodia em Lá, começando em Lá, e essas aqui são as notas da melodia, é o Grid no caso Feito isso, eu joguei alguns plugins aqui de efeito que eu vou depois mostrar pra vocês Por enquanto eu vou deixar eles desativados aqui dentro de um grupo E vou também deletar essas automações aqui e tal, enfim A gente vai dar um preset inicial aqui no nosso Silent, então Primeira coisa, eu vou colocar bastante vozes aqui, mais seis vozes nesse oscilador A1 aqui Vou aumentar um pouquinho do Detune e a gente vai usar aqui uma onda que se chama Pulse Podemos utilizar também essa Half Pulse ou Quarter Pulse aqui Eu gosto de utilizar essa Pulse ou essa Half Pulse aqui, depois a gente vê como ficar melhor Por enquanto, vou deixar isso aqui Aqui a gente vai, nesse oscilador A2, a gente vai utilizar uma onda sal Uma onda sal, uma oitava um pouco acima aqui Duas oitavas acima Colocar umas quatro vozes aqui Vou desligar o Retrig, vou aumentar um pouquinho do Detune também Vamos ver como é que já tá ficando aqui Beleza, por enquanto ainda tá um som bem quadrado A gente vai vir aqui depois no filtro Vamos ligar o Low Pass Vou deixar um pouquinho de ressonância aqui E vou abaixar esse filtro com o Toff aqui Feito isso, vou aumentar um pouquinho do Drive E a gente vai vir pro modulador de envelope 1 aqui Vamos direcionar o Toff e AB Vou abaixar tudo aqui Vou aumentar um pouquinho do Release Vou colocar esse aqui pra começar lá de cima e cair Pra ficar um timbre um pouco mais plug E a gente vai aumentar um pouquinho do Decay aqui também Vou aumentar um pouco mais do Sustain Vamos ver como é que já tá ficando Beleza A gente pode desligar o Retrig aqui desse oscilador A1 aqui Senão ele vai ficar muitas vozes no mesmo lugar no meio E vai acabar dando uma fase que a gente não quer Testamos aqui a Pulse Interessante também Eu acho que eu gostei mais da Ralph Pulse mesmo aqui Aqui no oscilador A2 a gente pode aumentar um pouquinho do Detune Quatro vozes ali, como eu já falei Dá pra jogar um pouquinho de distorção também nesse synth Pouca coisa Beleza Agora a gente vai aumentar um pouco do Release Aqui no Envelope de Amplitude Aí é claro que a gente vai precisar fazer algumas automações aqui Eu não gosto muito desses Reverb e Delay aqui do Silent Eu vou utilizar esses que eu tinha falado aqui antes Primeira coisa aqui que tem no meu rackzinho É um FabFilter só cortando os graves Beleza E aí tem nosso queridão Vahala Vintage Verb aqui Com 25, 30% de mix aqui Com decay um pouco grande Pra dar aquela ambiência bem clássica desse tipo de som E tem um plugin aqui que eu gosto bastante de usar em algum tipo de melodia Em algumas coisas Algum pad e tal Que é esse Crystalizer Ele é da Sound Toys Ele vem no pack da Sound Toys E ele é bem interessante Ele gera esses harmônicos mais parecidos com cristais mesmo Vou soltar um pouquinho aqui pra vocês ouvirem Se eu aumentar o mix dele, vocês vão sacar o que ele faz Ele cria esses harmônicos meio parecidos com cristais Nas frequências mais altas E é interessante que dá uma ambiência bem massa pro som E fica como se fosse uma segunda ambiência ali Ajudando a melodia e a harmonia da track Aí agora nosso próximo passo É fazer automações aqui No nosso cutoff E dar movimento pro timbre Então vamos ver como é que ficou essa história aí Se quiser dá pra gente jogar também Essa onda desse primeiro oscilador aqui Uma oitava abaixo Pra ficar um pouco mais gorduroso o timbre E vamos ver como é que vai ficar E o tutorial que eu tinha pra ensinar hoje era esse Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Eu particularmente gosto bastante desse tipo de som Eu acho um som muito bonito e tal Não é muito a minha identidade Mas eu gosto bastante Espero que vocês tenham gostado Quem gostou deixa um like aí pra nós Não deixa de se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu